vai falar da amizade, do bem e da família. Nunca fala que morreram e fala mal de ninguém. O nosso intuito sempre é agregar. Sempre agregar. Jamais dividir. Não estamos aqui pra dividir quem é melhor, quem é mais, quem é menos. Não. Somente agregar. Se a gente não puder agregar, então não tem o que fazer. É somente agregar conhecimento. Somente isso. Tem uma condutação falar de Exu. Seu porta-voz Exu. Levar o nome de Exu. Levar aqui em banda. E é isso que nós temos aqui. Eu faço uma proposta de vocês arrumarem aí o tambor pra tocar numa próxima live. E aí o pessoal vai pedindo ponto, vai cantando pra Padilha, pra Mulango, pra Dona Sete. Gostaria de falar também ao pessoal que as perguntas não foram respondidas, que eu anotei, eu printei as perguntas que não foram respondidas, porque ainda ficaram algumas, muitas perguntas. Então ficarão salvas pra uma próxima live, uma próxima oportunidade a gente vai estar respondendo essas perguntas, essas pessoas que ficaram sem resposta, tá gente? É porque três horas de live cansa, né? Minha coluna já tá aqui pedindo arrego. Minha coluna está aqui pedindo arrego. não contei. E quantas perguntas foram respondidas? Não contei, mas com certeza eu acho que mais de vinte ou vinte e cinco. Eu acho que foi nessa faixa. Eu acho também. E eu tenho uma coluna, gente, de uma idosa de noventa anos. Então assim, minha coluna, qualquer coisinha ela trava. Então tá difícil aqui minha situação. Bom, eu deixo meu abraço, meu ungunzo e quimbanda, a todos que estiveram conosco, ao meu irmão Diasché, filho do pai Rodrigão, como eu, lá de Santa Maria, benção ao mestre, nosso galo velho, nosso chefão, nosso pai. Um abraço. Mãe Cintia tá deixando um comentário aqui. Foco na nossa caminhada, nos nossos trabalhos e nos nossos fundamentos. Obrigado.